Olá, meus dináticos! Tá aqui camarão ou manga rosa, vocês decidem que vocês querem me chamar porque eu estou vermelha. Vamos lá para aquele tratamento pós-praia. E vamos começar com o Foice Ré, que é um tônico fortificante aí da Prorol. Ele fortalece, reduz a queda, auxilia no crescimento, contém óleo de patuar, rícino, estado de aloe vera, vitamina B3, B5, B6, C e E. Auxilia no crescimento dos fios, dando força e vitalidade. Eu faço essa massagem no cabelo aí, só na raiz, com as pontas dos dedos, durante uns 3 minutinhos, toda a mão que eu uso o tônico. Eu uso o tônico antes de lavar o cabelo e também antes de finalizar, de secar com o secador, eu uso o meu tônico. Passei o meu tônico, fiz essa massagem, vamos lá separar os dedos para fazer a nossa unequitação. Vamos lá. Eu vou usar nos meus bebelos, que estão precisando de uma bela de um banho de olhos, depantenol, certo? Porque eu amo usar depantenol, eu estou apaixonada por esse produto. Mas óleo de rosas, que é facinho de encontrar, eu paguei R$ 100 em cada óleo desse. E o leite de broto de bambu, da Soft Rec, é sensacional. Para essa nossa misturinha, eu coloquei uma colher de cada produto. O leite de broto de bambu, ele é ideal para misturinhas, dá força e controle absoluto dos fios. Brilho intenso, ele contém biotina. É simplesmente maravilhoso. Para cabelos quebradiços e danificados, ele é sensacional. Ele dá uma maciez nos fios, devolvendo, né? Tirando todo aquele ressecado. Eu estou amando usar esse leite de boto de bambu. O depantenol, ele é rico em vitamina pró-B5. Hidratação, nutrição e força. Já o óleo de rosas, é uma hidratação intensa, fortalece os fios. Brilho extremo para cabelos secos, cacheados, ondulados ou em transição. Gosto muito de fazer essa misturinha com esses produtos, porque dá uma leveza maior nos fios. Eu passei aí em todo o cabelo iluvando, certo? E eu deixei agir por aproximadamente uns 40 minutinhos, certo? E depois a gente vai lavar esse cabelo aí com o shampoo. E depois a gente vai lavar esse cabelo. Cabelo lavado, eu tirei todo o excesso de água na toalha, tá? E vamos agora para a nossa nutrição. Eu vou usar o anabolizante capilar da Natto Max. Ele é um creme de hidratação e nutrição total. Ele promete nutrir e fortalecer profundamente os cabelos, devolvendo a queratina e repondo a massa dos fios. Gente, depois eu faço uma resenha completa para vocês desse anabolizante que é simplesmente sensacional. Eu passei ele em todo o cabelo, mecha a mecha, do comprimento às pontas, iluvando bem o cabelo. E eu deixei agir aproximadamente 15 minutos. Enxaguei, condicionei, porque eu não sei ficar sem condicionar o cabelo. E vamos lá finalizar esse cabelo com a escova rotativa. E é claro, né? Tem que usar protetor térmico. E o protetor térmico que eu gosto de usar e estou apaixonada e já está acabando é o Liso Mágico da Rubelita. Ele contém 14 benefícios. Quanto mais você usa, mais liso fica. Indicado para todos os tipos de cabelos. Efeito liso por muito mais tempo. Ultra selagem. Bloqueia a umidade do ar. Zero freeze. Toque a veludado. Proteção térmica. Repara pontas duplas. Desembaraço imediato. Nutre e restaura. Brilho intenso. Secagem mais rápida. Livre de química. Compatível com todos os tipos de cabelo. Quimicamente tratados. Esse Liso Mágico tem resenha completa dele aqui já no canal, tá? Eu passo ele em todo o cabelo, né? E depois eu venho com pente de desembaraço. E essa escova é sensacional para fazer isso. Música 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 E é claro, né? Depois que a gente faz aí nossa escova, eu vou colocar um pouquinho do óleo do Max Ovin, tá? Já tem resenha no canal desse óleo que é sensacional. Com óleo de jojoba, com óleo de seme de lino, com óleo de abacate, biotina e vitamina E. Passo em todo o cabelo, inclusive nas pontas. E vamos lá fazer a nossa toquinha. Pronto, meninas, cabelo finalizado com balanço, sem ressecamento, sem aquele cabelo assim pós-praia que fica uó, tá aí maravilhoso. Essa misturinha que eu faço sempre antes da lavagem é sensacional. Ajuda muito aí a tirar todo o ressecamento do cabelo, né? Tira o frizz e principalmente ajuda a alinhar também mais os fios. Olha isso. Tá aí mais um vídeo pra vocês. Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho